Eu acho que representa as pessoas dando importância para a internet, para as redes sociais, para a informática, para qualquer coisa que tenha a ver com relações entre pessoas e computadores. Por mais que essa ideia pareça ser antiga, só agora que isso está se vitalizando e fazendo eventos desse tamanho, com organização desse tamanho e todo mundo vem aqui. Cara, eu nunca me considero formador de opinião de nada, quem tem que considerar são os outros, na verdade, se minha opinião está sendo válida para eles ou não. Eu nunca me preocupei com isso também e não pretendo me preocupar. Não sei, cara, eu acho que talvez a falta de o que fazer não é brincadeira, eu acho que a falta de fazer é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Muitas partes do dia delas não tem o que fazer, elas procuram alguma coisa para fazer que de repente ocupe o tempo, o tédio delas, eu acho que é um pouco disso. Bom, sei lá, eu espero que todos vocês se divirtam aqui. Como eu estou me divertindo, está sendo bem legal estar aqui. Eu tenho que ir embora daqui a pouco, pena que não posso ficar aqui o dia inteiro. Sei lá, aproveitem o evento, já que não tem todo dia. E não fiquem só no computador, porque tem um monte de gente, você pode conversar com as outras pessoas que também têm problemas sociais que nem você, você não precisa se preocupar com elas. Elas também ficam no computador o dia inteiro, então você pode conversar com elas pessoalmente, que não vai ter problema. Obrigado.